Meu amor És perfeita pra mim Te peço que tu me deixes cuidar de ti Só que no passado eu já fui magoada Mas veja bem, será que posso confiar em ti? Eu sou diferente, tira da tua mente E todo homem é igual, eu vou te mostrar que sou especial Se és diferente e tu tens sentimentos e queres me amar Vem na fera indomável me encontrar Mega-Limazon A fera indomável De Augusto correr Pra todo parar Mega-Limazon Com DJ Léo e Dênis o verde DIN DIN POTINHA SHOW E USURA SE DAI Eu sou diferente, tira da tua mente E todo homem é igual Eu vou te mostrar que sou especial Se és diferente e tu tens sentimentos e queres me amar E na fera indomável E na fera indomável me encontrar Mega-Limazon A fera indomável De Augusto correr Pra todo parar Mega-Limazon Com DJ Léo e Dênis o verde DIN DIN POTINHA SHOW E USURA SE DAI E USURA SE DAI E USURA SE DAI Mega-Limazon A fera indomável De Augusto correr Pra todo parar Mega-Limazon Com DJ Léo e Dênis o verde DIN DIN POTINHA SHOW E USURA SE DAI Mega-Limazon E USURA SE DAI Obrigado.